Vou voar! Será que eu consigo? Voar é natural pra gente! Nossos ossos por ossos ajudam bastante! Ficamos leves como uma pluma! E com nossos músculos fortes, batemos as asas o dia inteiro sem cansar! Mantenham suas caudas reclinadas! Nosso arbusto é bem pertinho da grama e todos vocês estão em segurança! Próximo! Tô voando! Voar é nosso lema, pra voar não tem dilema! Mexa as asas sem parar! De um pássaro ninguém esquece! Tem espécie até em Marrakech! Voar é nosso lema! Pra voar não tem dilema! Põe a cauda pra direita e o corpo vai à esquerda! Incline as pernas um pouquinho e logo, logo, você vai subindo! Põe a cauda pra direita e o corpo vai à esquerda! Incline as pernas um pouquinho e logo, logo, vai subindo! De um pássaro ninguém esquece! Tem espécie até em Marrakech! Muito bem, filhotes! Foi um belo dia de voo! Usem suas caudas e vamos todos dar a meia-volta! Veja os outros vídeos do nosso canal! O Show da Luna, no Discover Kids!